E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji. Pessoal, antes de começar o vídeo, vamos dar um salve pra galera. Ó, é muito salve, mano, então tô com minha cola aqui, tô com minha pesca, vou ter que ler aqui, cara. Um salve aí pro Leonel, salve também pro André Gameplay, salve pro Alan Gabriel, salve aí pro canal Comédia Gameplays e um salve aí pro Larga Ticha. É isso aí, galera. Valeu e vamos pro vídeo. Bom, galera, pro vídeo de hoje eu trouxe uma notícia pra vocês bem legal, bem interessante, na verdade. E é o seguinte, os cientistas, eles conseguiram armazenar, saca só, 360 terabytes de um disco fininho que parece mais um plástico, um vidro. Eles falam que é um vidro, tá? Eu vou ler aqui a notícia pra vocês, pra vocês terem uma noção mais ou menos. E vocês tiram suas próprias conclusões, tá? Uma nova técnica desenvolvida por cientistas da Universidade do Reino Unido promete mudar a forma com que armazenamos dados em estruturas físicas, saca só. A equipe conseguiu armazenar 360 terabytes de informações em um pequeno disco de quartzo, usando lasers. quartzo é um mineral, um material que tem abundância na Terra, tá? E eles conseguiram fazer isso. Só que o mais impressionante, tá? Se vocês continuarem lendo essa notícia aqui, que tá, inclusive, no Olhar Digital, vou deixar o link na descrição pra vocês verem. O mais interessante de tudo é que... Essa informação que eles conseguem gravar dura nada mais e nada menos que 14 bilhões de anos. É, é sério isso. É sério, não é zoeira. Tá lá no Olhar Digital, quem quiser, o link tá na descrição, pode ver. Mano, cara, eu fico assim, velho, como que... Vocês... Olha, pela foto, vocês vão ver que... Uma parede, assim, de vidro, cara, pequenininho, assim, fininho, cara, que cabe 360 terabytes. Cara, onde que vai chegar a tecnologia, mano? E eu fico imaginando assim, porque isso... Eles não estão desenvolvendo. Como é que está a desenvolver agora, em 2016? Isso aí é desenvolvido há anos atrás. Agora, para pra pensar o que que tá sendo desenvolvido agora que vai ser mostrado pra gente no futuro. Imagina só as coisas que eles estão desenvolvendo agora lá. Cara, eu não sei, eu já vi HD líquido. Os caras estavam pegando HD, assim, na colher líquido, guardando informação em forma de... De um líquido vermelho, eu vi também no horário digital. Cara, já vi cada coisa que parece absurdo e é real e que cada vez mais vai se tornar parte da nossa realidade, né? Caramba, eu fico bem impressionado com essa notícia e... É, cara, bom, eu não sei nem o que que eles vão inventar daqui pra frente, imagina só. Bom, o que que vocês acham? Comenta aí embaixo, eu quero ver a opinião de vocês sobre isso e sobre o que eles podem inventar aí daqui pra frente, né? Em um futuro próximo. É isso aí, galera. O vídeo de hoje a gente tá chegando ao fim. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e tchau.